E como a gente não tem uma emoção filmada, a gente não tem vontade nem de ler a palavra e de nem ser confrontado por ela. Então eu fui transformado por conta disso. De todo dia, de toda semana, de todo momento parar um tempo e ser confrontado na palavra. Não só na fala, entendeu? Não só no conselho do homem, mas sim o homem ajudando eu a aprender a ler e saber como que eu poderia ajudar outras pessoas, sabe? O Willer viveu esse tempo da vida dele, esse tempo de maturidade. E a gente fala da Bíblia como se fosse algo, nossa, hoje tem muito no Brasil e tudo. Mas hoje, pessoal, existem gerações, existem muitas gerações. E nós hoje temos várias gerações hoje na igreja. E aproveitando que o Willer trabalha com Marte também, eu também trabalho, mas ele trabalha também muito mais que eu, porque fala com várias pessoas. Você descobriu que devia ser confrontado na palavra. Você viu que a palavra continha Jesus, que era o caminho, e viu que ali você ia ser salvo. É, por praticar e viver pela graça, né? Porque é pela graça, mas as obras, elas evidenciam aquela salvoção que a gente tem. Agora que eu sou jovem, conheço a palavra, conheço os mandamentos. Mas estou enfrentando o que todo jovem enfrenta. Que é aquele pecado que vem batendo na porta, disfarçado de alguma coisa. Como que eu faço pra vencer isso? Sendo que agora a pessoa está na igreja, muitas vezes a pessoa está até indo nas coisas da igreja. Aliás, duas perguntas. Como que eu venço os meus pecados agora, a partir do momento que eu tenho essa experiência com a palavra? E como que eu vou alcançar essa geração? Porque são várias gerações que estão em vários lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas que, por exemplo, a geração de jovens de 5 anos atrás é totalmente diferente da geração de jovens de hoje. E ela está em um lugar totalmente diferente. Tipo, o jovem de hoje está no TikTok, o antigo estava no YouTube e o outro estava no Instagram. O que eu tenho que fazer pra alcançar essas pessoas? E também o que eu tenho que fazer pra vencer o meu orgulho pessoal, o meu pecado pessoal, aquilo que eu tenho que trabalhar na minha vida? Eu acredito assim, Samuka. Primeiramente, não tem como eu vencer o pecado sem ser transformado em nossa mente. Sem existir realmente uma renovação da mente. Já começa aí. Nós precisamos pegar Romanos 12, Romanos 12, 2, né? E pegar e ler aquilo e colocar, eu sou transformado. Eu quero viver uma transformação de mente e sair desse mundão aí. Porque eu, o Samuel, você que está em casa, todo mundo sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de pecado. Talvez o meu é pornografia, o do Samuel seja financeiro, o do outro seja fofoca, o outro seja mentira. Mas todo jovem tem perseguição. Principalmente, o jovem na fase que vive, no momento que a gente vive hoje, não só como igreja, mas como o mundo tem. Galera, precisa existir três coisas que a gente fala hoje, até é um, vamos dizer assim, deixa eu pensar na palavra essa época. Uma frase que a gente colocou e pensa nela o tempo todo quando se trata da nossa comunidade. É relacionamento com Deus, com a sua palavra e com pessoas. Tem que se relacionar com Deus. Tem que ter relação de oração. Eu estava vindo para cá, eu estava vindo cantando, louvando. Cara, se eu não vim cantando e me alegrando no meu senhor, eu vou me alegrar em quem? Vou alegrar no mundão. Vou colocar no carro um sertanejo. Vou colocar numa rádio, vai estar tocando um funk. Vou estar me alegrando com aquilo. Outra coisa, se eu não ler um livro, quantos jovens e adolescentes, e isso daí não é uma crítica, mas é uma colocação. Fica preso em fanfic, fica preso em álbum de não sei do que, de figurinha, fica preso a leitura de mangá, sabe? Faz vários tipos de coisas, jovens cristãos na igreja. Agora pega a Bíblia, não consegue achar um versículo, entendeu? E isso não é uma crítica, como eu estou falando, não tem problema você aprender a ler autores e poemas e um monte de coisa, mas galera, é o que vai te dar base, é o que você lê na Bíblia. Então, se você fala de pecado, primeiramente, você tem que ter relacionamento com Deus através da oração, com Ele, através da palavra e com pessoas certas. Eu sou amigo de Samuel pelo quê? Por causa dos princípios que ele carrega? Eu sou amigo de outra pessoa por quê? Por causa dos princípios. Não adianta você dizer, ah, eu ando com fulano de tal na escola ou no meu trabalho não dá nada. Dá muita coisa. Porque aos pouquinhos, como eu falei, a transformação da minha vida na palavra foi um pouquinho todo dia. É a mesma coisa. É um pouquinho que eu chego perto do Samuel ou eu aprendo algo bom ou ruim com ele. Outras pessoas são assim tudo na vida. É assim? Toda amizade vai te levar para o bom ou para o lado ruim. E quanto mais você vai se relacionando com pessoas boas, pessoas experientes, né, Samuel? Você vai tendo vida. Vida. E como que a gente hoje tem para alcançar? Hoje nós temos que parar também de acreditar que nós vamos alcançar todo mundo com um panfleto. Eu não consigo acreditar, Samuel, pode ser que eu estou errado. Que eu vou alcançar a sua idade de 23 anos entregando um panfleto chamado Escrito Jesus Chema. Sabe? Agora, se eu mostrar a minha vida, a forma que eu vivo, o que eu vivo numa rede social, talvez aquele jovem para e pensa. Um dia eu comecei a falar um pouco mais no meu Instagram sobre eu ser cristão. Então, muitos jovens perguntaram, cara, que topo que você é cristão, que legal. Porque é estranho até pensar que tem gente que é do empresário que é cristão porque é muito fala sobre que hoje existe um falso evangelho. Né? O evangelho do que pode tudo. Então, a pessoa olha a vida do empresário lá toda perfeita, muita bebida, muita bagunça, sabe? E a galera fala que é cristão. Então, a gente sempre tem que entender, para alcançar pessoas, hoje com a nossa idade, galera, nós temos que alcançar através das mídias sociais. Seja o TikTok, seja o YouTube. O Samuel começou o quê? Está hoje em todas as mídias? Todas. Todas as mídias. Agora, talvez tenha uma mídia como agora o YouTube, seja aquele que mais está alcançando. Só que tem que se preparar e tem que ter vida. Porque, assim, ó, eu falo por experiência própria. A gente já viu, o Samuel também já viu. Muito jovem se levantando na internet e não tem vida. Quebra a cara. Quebra a cara e quebra pessoas. O pior. Quebra pessoas. Quebra pessoas. Quebra pessoas. Quebra pessoas. Quebra pessoas. Quebra pessoas.